Música Je lê te pertencer Por toda a vida Guardar as sete chãos O nosso amor A chave era sua E foi perdida O fome é grande E se acabou Jorei não mais amar outra versão Pra não me deixar Como um chão Mas vi que amar É coisa muito boa Agora é assim Mais uma vez Me abençoe Eu tenho um coração Muito preciso E juro pra depois Voltar a prazer Agora vou fazer O que é preciso Eu juro que nós juros Não mais Não mais Chorei não mais amar outra versão Pra não mais chorar Como um chão Mas vi que amar É coisa muito boa E assim Mais uma vez Me apaixonei Eu tenho um coração Eu tenho um coração Eu sou muito Que é preciso E eu tenho um coração E eu tenho um coração Don't come late Don't come late